Fala torcedores Santistas, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos, mas antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso peixão. Eu sou o Jacó e esse é o canal Portal Santista News. Santos anuncia novo atacante para fazer dupla com Marcos Leonardo. Santos dá resposta imediata para a torcida após derrota pelo Brasileirão. Após contratar o volante Tomás Rincon, o lateral-direito Júnior Caissara e o atacante Maximiliano Silveira, o alvinegra praiano acertou a contratação do centroavante Alfredo Morelos, ex-Rangers, da Escócia. O jogador fechou com o time Santista até agosto de 2025 e o clube da Vila Belmiro anunciou a contratação nas redes sociais. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma atualizações do Santos já deixe seu like nesse vídeo ou, obrigado, agora continue com a notícia. Atacante colombiano de 27 anos chega para reforçar o peixão com contrato válido até 31 de agosto de 2025. Pra cima deles, disse o Santos no Twitter. Com a camisa do Rangers, o jogador fez 268 jogos e marcou 125 gols. A expectativa da torcida do Peixe é que ele forme dupla de ataque com Marcos Leonardo. Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos, foi até a Europa tentar fechar com Roberto Pereira, ex-Udinese, da Itália, mas o jogador argentino disse não para o Peixe. Com o desfecho negativo, o dirigente alvinegro mirou em Alfredo Morelos e acertou a contratação no último fim de semana. O atacante foi revelado nas categorias de base do Independiente Medellín e soma convocações para a seleção da Colômbia. Agora por fim, quero saber de você, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso peixão, a qualquer momento trago mais notícias do nosso peixão.